Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, prazer, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo também. Se você nos assiste aqui todos os dias, seja bem-vindo também, gente. A história é a seguinte, vou falar sobre a confusão, uma grande confusão envolvendo dois participantes de BBB, tá? Prior e Nego Di. O que aconteceu de fato, vou contar pra vocês nos mínimos detalhes e explicar, tim-tim por tim-tim. Mas antes eu quero dar aquele recado que eu dou pra vocês em todos os vídeos aqui, gente. A história é a seguinte, olha só, faça aquele convite, né? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, esse que está na tela, arroba André Pontes, segue lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês pra acessarem o nosso site, colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês todos os dias, tá bom? E olha só, se você assiste os nossos vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades, muita coisa nova pra vocês aqui. Então não deixa de se inscrever não, pra não perder nada. Mas a história é a seguinte, gente. O Nego Di, né, foi o mais rejeitado ali do Big Brother, o segundo, na verdade, mais rejeitado. Primeiro foi a Carol Conká. E aí, né, ele vem dando entrevistas aí fora da Globo, né, porque diz que não teve espaço na Globo pra se defender, então vem dando em outros lugares, ele fez isso, quebrou uma clausa do contrato, porque como ele é contratado da Globo, não poderia fazer isso, dar entrevista pra outros veículos fora da Globo. E aí, em uma de suas entrevistas, ele citou o Felipe Prior, né, que foi o participante do BBB do ano passado, um dos participantes polêmicos. Disse o seguinte, que teve participante, como, por exemplo, o Prior, foi o que ele falou, tá, gente, que fez coisas muito erradas e não foi cancelado, né, consegue trabalhar, tá trabalhando hoje normalmente, trabalhando com internet, essas coisas, né. E aí ele falou, ele foi até acusado de estupro, né, e aí, e achou, ele falou que eu achei isso muito errado, entendeu, ele critica o fato do Prior não ter sido cancelado. E aí o Felipe Prior, né, por meio da assessoria, disse que vai processar o Nego Di, né, por ele ter citado o nome dele, tá, lembrando que o Felipe Prior foi acusado, né, de ter assediado, estuprado três mulheres, violentados, na verdade, três mulheres. Só que, na verdade, esse processo, ele não foi adiante, né, então, ele não foi concluído, tá, então, ninguém pode acusar o Felipe Prior disso, na verdade, né, porque a única pessoa que poderia acusar seria a justiça, mas como o processo não foi adiante, então, não dá pra ter essa conclusão como o Nego Di teve, né, então, pelo jeito, aí, mais uma confusão na cabeça do Nego Di, né, parece que quanto mais ele fala, aí, publicamente, nas redes sociais, pior fica, né, gente, aquela história, né, fica calado um pouco, eu acho que tem que se afastar das redes sociais, dar um tempo, colocar a cabeça dele no lugar, depois tentar voltar, se reerguer, enfim, pra vida dele tentar ser o que era antes. Não vai ser, normalmente, o que era antes, né, mas fez coisa errada lá no programa, né, agora paga o preço alto, infelizmente, né, gente, ou felizmente, sei lá o quê, tá, mas é isso, né, gente, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, deixa seu comentário, a sua opinião, tá, que eu quero saber também, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho trago pra vocês um novo vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto, pra você não perder, só ficar ligado aqui, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades e informações novas pra vocês, então não deixa de se inscrever, não, e a gente se vê daqui a pouco, então, no nosso próximo vídeo, espero vocês, até já!